No último domingo, dia 10 de outubro, a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira sediou a quinta etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa. Promovida pela Federação de Tênis de Mesa de Mato Grosso do Sul, a quinta e última etapa foi realizada na sede da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira. O diretor do Departamento de Tênis de Mesa, advogado Bruno Tamaciro, no início da competição já adiantava a nossa reportagem sobre as recentes convocações de dois atletas mirins da Nipo. Nós estamos com dois atletas que estão indo agora participar do projeto Diamantes do Futuro. Eles foram escolhidos na região aqui de Centro-Oeste para participar. Vai ser o Leonardo Kurokawa e a Valentina Sarabi, são os nossos representantes aqui do Nipo. E quem quiser, nós estamos à disposição, um ótimo esporte para vocês buscarem o prazer, a atividade física, enfim, tudo que o esporte pode proporcionar para uma excelente relação com a vida. Obrigado. As mamães dos mesatenistas convocados, Gabriela Leite Naban e Diane Midori Kurokawa, falaram a nossa reportagem sobre o reconhecimento dos potenciais técnicos de Valentina e Leonardo. Leonardo, ele destacou agora na categoria superpré-mirim e mirim e com isso ele foi selecionado, né, para participar dos jovens talentos e mês que vem estaremos em São Paulo, numa seletiva e vamos levar ele. A expectativa é muito grande. Hoje nós estamos aqui no Campeonato Estadual participando, eu jogo e também a minha filha joga, a Valentina Naban. Ela é atleta do Clube Nipo e atualmente ela é campeã estadual. Ela foi, dentro desse ano, convocada para fazer parte do projeto Diamante do Futuro, que é um projeto que eles, é da CBTM, juntamente com os estados para garimpar atletas que têm potencial olímpico. Então são crianças que elas têm uma idade até 12 anos, que elas têm um treinamento específico para que elas continuem no acompanhamento para se tornar uma atleta de rendimento. A disputa da quinta etapa foi bastante concorrida, havendo a participação de equipes do interior, como a delegação de jardim. Essa é a nossa primeira vez como federados e tivemos sorte de ter conquistado duas medalhas, o que motiva bastante os alunos a estarem federando e melhorando o treinamento. A entrega de troféus e medalhas foi realizada numa cerimônia simples, mas bastante animada. O atleta Rafael Watanabe, campeão da categoria Absoluto, representando a Nipo Brasileira, foi o segundo colocado na última etapa. Hoje, dia 10, foi realizada a última etapa do Campeonato Estadual do Tenis de Mesa e eu acabei me consagrando campeão geral da categoria Absoluto. A mesa tenista, acompanhada de sua mãe, Laura Cristina, foi destaque no Infanto Juvenil Feminino. Meu nome é Júlia Beira Forte, eu estudo na Escola Mandurlei Rosa de Oliveira. Eu fui campeã da quinta etapa estadual na categoria Infantil Feminino. Ela é disciplinada, determinada, ela gosta muito de treinar, ela treina desde os seis anos, né? E ela participa de todos os campeonatos que tem. Ela sempre está, é individual ou em equipe, ela sempre está participando, desde o primeiro campeonato, quando ela começou lá atrás. No masculino, Thales Quinjó venceu a quinta etapa. O advogado Mauro foi o terceiro colocado na categoria Absoluto. Em primeiro lugar, participei com muita satisfação, uma alegria. Cada ano vai estar com uma nova festa aqui para todos nós. Parabenizar os organizadores, a federação, a pessoa do seu presidente, o nosso diretor Bruno Tamacílio, a direção aqui do clube, do nosso querido Nipo de Campo Grande. Eu participei bem, empenhei, fiz jogos excelentes e penso que os resultados foram bem de acordo. O professor Mário Márcio está de parabéns, foi campeão na etapa aqui na categoria V40, na qual eu fui vice-campeão. E na categoria que é a categoria Absoluta. Isso aí, em terceiro lugar no resultado geral, parabenizar também o professor Watanabe, o nosso querido amigo Gabriel Ota, lá do Círculo Militar. Para todos vocês que têm prestigiado aqui, uma grande satisfação, até uma próxima, até a próxima etapa. O funcionário público, Alcides José Cunha Filho, falou da participação do Círculo Militar no campeonato. Essas cinco etapas, hoje está se encerrando a quinta etapa, a gente tem feito um ótimo trabalho. Temos o atleta, por exemplo, o Gabriel Ota, que está na final agora do Absoluto. E temos também o feminino, também está muito bem, as meninas, chegando nas finais. Eu estou nos 40 anos, Deus fica em terceiro lugar no geral. E assim, foi muito bom esse ano, porque a gente tem se destacado em todas as categorias, juntamente com o Clube Nipo de Campo Grande, que é muito forte. Então, foi muito bom a participação, ter apresentado o nosso clube, e ter chegado nos sinais de muitas categorias, juntamente com o Clube Nipo, e os atletas, muito parabéns por ter apresentado esses clubes. O treinador e professor da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, Mário Márcio Soquem, recebeu das mãos do presidente da federação, Marco Antônio Tavares, o troféu Eficiência, ao lado de Rafael Watanabe. Então, a gente fica bastante satisfeito com os resultados da nossa equipe, Nipo Campo Grande, né? A gente acabou conquistando quase todas as categorias aí, tanto nas etapas quanto no geral, né? Então, o troféu Eficiência com certeza vai ficar pra gente, então isso é um motivo de muito orgulho, né? A gente continua trabalhando, representando a Associação, Associação Nipo e o Estado também, né? Nos torneios, então... Eu acho que é mérito de toda... Toda equipe, né? De todo departamento. Do clube mesmo, sempre nos apoia, né? Então, a gente tá aí, firme, forte. A gente conquistando sempre o geral, né? E a gente vai pro Brasileiro também, no fim do ano agora. Então, a gente... Isso é uma grande preparação, né? A gente vai representar a Associação Nipo e o Estado de Mato Grosso do Sul, em Joinville, em Santa Catarina, em dezembro. Então, a gente vai continuar treinando forte aí, representado da melhor maneira. Todo mundo tá de parabéns aí. Foram cinco etapas em um semestre. Na verdade, em cinco meses, né? Então, foi bem cansativo. Aqui também tem outros torneios paralelos. Mas a gente... A união aí, os treinamentos... Dão resultado e a gente vai continuar trabalhando. Confirmando os prognósticos e a escolha de seus nomes como convocados para participarem do projeto Diamante do Futuro, os campeões estaduais Mirim e Pré-Mirim foram entrevistados pelo nosso repórter. Eu participei da quinta etapa do torneio estadual de Mato Grosso do Sul. Eu tinha a capacidade de ganhar, mas perdi. Estou participando do... Fui convocado pelo evento do Diamante do Futuro. E até agora, eu estou dando o meu melhor. Eu, nesse campeonato estadual, eu consegui uma grande conquista. Eu consegui duas medalhas de ouro nas categorias Pré-Mirim e Mirim. E consegui dois troféus também da categoria Mirim e Pré-Mirim. Sobre a minha colocação no Diamante do Futuro, eu confesso que eu estou muito feliz por ter sido convocada para jogar. E eu, sem dúvida, isso é uma grande oportunidade para me evoluir. E acho que é isso. Muito obrigada. O presidente Marco Antônio Tavares foi enfático no comentário sobre o evento realizado na Associação Nipo Brasileira. Para nós, há alguns anos realizando o evento, fazer o campeonato na Nipo é um prazer imenso. Hoje nós estamos decidindo os campeões estaduais desde a categoria de 5 anos até a categoria de 70 anos. Então, para o tênis de mesa, isso é uma honra, isso é uma emoção muito forte, no sentido que a gente está aqui hoje, num domingo chuvoso, reunindo as famílias, as crianças, os pais, os avós. E isso é fundamental para o tênis de mesa. A felicidade, principalmente na família. Ao finalizar o evento, atletas, dirigentes e treinador ajudaram na limpeza do local, sede da competição. Parabéns à Federação Estadual e às equipes que participaram do campeonato de tênis de mesa de Mato Grosso do Sul.